salve gamers, muito bem vindos, bora arregaçar as mangas, bora resolver gargalos de novo, vamos contratar mais gente, vamos ver qual que é, o que que tá pegando aqui no meu hospital, nossa cara, é muita coisa aqui, de exame de imagem cara, média, ó tem uma crítica aqui, não faz sentido essa crítica com essa aqui, ó, das duas do lado não estarem, cara, isso eu não consigo entender a mecânica do jogo, ó, duas aqui ó, 24, com baixas do lado, vamos fazer o seguinte, as duas estão críticas, essa aqui a gente tira pra cá, essa aqui já tá assim, tá, vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido assim, ó, ficar duas pra quem tá internado, essa aqui vai ficar pra todo mundo, vai, duas pra quem tá internado, duas pra ambulatórios, vamos ver o que que fica, tá, ali duas, de cinco salas críticas estão aqui, já no raio-x, lembrando que tem mais um raio-x lá em cima, eu já vou dar uma olhada, sei lá, né, baixa, média, 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 baixa, baixa, aqui tá nenhuma, média, baixa, crítica tá aqui, ó, de três, tá, então aqui também, eu vou pegar só ambulatório, os internados vão nas outras duas, então já são quatro, três salas aqui, né, alta, média, nada, nenhuma, nenhuma, que nem tem funcionário aqui, né, média, crítica aqui, ó, tá, duas médias aqui, então esse aqui a gente tira aqui também, faz só ambulatório pra forçar as duas aqui a trabalhar um pouco mais, tá, aqui então resolveu todas, a gente já tem mais ou menos todas essas quatro salas aqui, tá, vamos ver laboratório, eu devo tá com muito gargalo, que é por isso que tá morrendo muita gente, dois e um, quatro aqui, três aqui, aqui eu tenho três funcionários, tá, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, tá, beleza, então tá dando conta tranquilamente, mas a gente já viu que tem problemas ali também, né, Neuro, Neuro, é, não lembra que é Neuro aqui, deixa eu ver se não é nenhuma dessas aqui, não, o, o consultório de Neuro vai estar aqui, baixa, média, é alguma dessas aqui, então, aqui, ó, tá, preciso colocar mais um cara desse, eu vou tentar colocar aqui, ó, beleza, então vamos tentar copiar aqui essa sala, é, não vai dar certo, porque eu tenho um item aqui que tá usando limpeza, eu preciso que esse cara saia daqui, ó, tá, pra mim limpar aqui, então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, muito gargalo gerado por problemas que a gente tinha aqui, deixa eu dar um pausa aqui, tá, peraí, aqui é só a gente medicar você, aqui tá fazendo exames, tá fazendo exames, ok, acho que dá pra ir, só que é o seguinte aqui, aqui eu vou gerar um probleminha, troca de outros, né, vou colocar essas coisas aqui, aqui eu vou ter que tirar a pintura na parede, vou colocar você, aham, bem na porta, perfeito, e você por enquanto sai, né, aí eu vou copiar esse cara aqui então, que esse cara é um gargalo que gerou, perfeito aqui, daí eu vou ajeitar aqui agora, isso aqui não vai ter mais essa porta aqui, dá pra gente subir a parede aqui, pra dar uma olhada nas janelas aqui, que também não vão ter mais, certo, e daí a gente vai, pintar esse aqui na marélinha, assim, ok, perfeito, né, só esse símbolo aqui, que a gente vai ter que colocar, acho que essa sala tem símbolos diferentes, não é o mesmo símbolo, interessante, não tinha tentado disso, a gente coloca aqui então, tá, vamos colocar aqui, de noite tá baixa, tá, só de dia que eu preciso de mais um cara aqui, você gosta de trabalhar de dia, né, perfeito, cara, então a gente mais ou menos, ah, só que aqui, ó, a gente vai ter que puxar um pouquinho mais, essa sala de espera, acho que isso aqui já é o suficiente, tá, cara, tem aqui, as cadeiras vão ficar ali e tal, tinha espaço aqui ainda, não é finca, mas, a gente precisava de fazer algumas alterações diferentes, dá até pra fazer isso, mas enfim, tá, aqui a gente vai te dar dois remédios na veia, vai ver febre, vai ver esse aqui, eu errei, não, não errei não, esse aqui, esse aqui, e já vamos jogar você pra doenças fixiosas, tá, cara, você que tá complicadaça mesmo, hein, tá caminhando a UTI ainda, acho que hoje a gente vai conseguir arrumar, brincadeira aqui, né, cadê o pessoal pra cuidar dela, aqui revelou um sintoma, vai morrer essa filha da mãe também, peraí, 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 aqui o cara que eu tô vendo aqui agora, eu já tinha mandado o medicar, ele vai vir parar na UTI, tava sentindo os filhos pra lá, vai voltar pra cá, você aqui, a gente vai jogar pra cá, você aqui, medicamento de hipertensão, talvez esse aqui é um ecocardiograma, já foi feito, né, já, e esse, vem pra cá, faz esse aqui, ok, queremos saber de você ali, cara, estamos revivendo o cara até agora, aqui, cara, esse cara não chega a nada, velho, impressionante, mais um colapso, cara, vai ser difícil pôr em ordem a coisa aqui, viu, até regularizar a coisa, ó, agora, cara, são 9h37 da noite, o último paciente do dia foi atendido só agora, você não vai nem fazer autópsia, tchau, já sai daqui, tá, então perdi dois, por falta de um, perdi dois hoje, tá, e ainda estou com oito comigo, ó, não, é oito aqui também, o cara já estava aqui, cara, só pra rodar mais um pouquinho ainda, tá vendo, complicadasta a brincadeira, velho, ah, se ferre, por que que eu não tenho cirurgia agendada pra você aqui, cara, tá alta lá, vamos dar uma reforçada na equipe de cardio, cardio é aqui, puta de noite não tem mais espaço, tem aqui o espaço aqui, tem que ser um cara cirúrgico, 35, você gosta de trabalhar de noite, de dia não tem mais espaço, cara, é, aqui complica, vamos pegar esse cara aqui, eu jogo pra cá, essa porta a gente vai trocar de lugar, pra cá, aí, esse cara pode voltar pra cá, tá, deixa eu dar uma olhada aqui, tá, clica aqui, a gente tem, ó, um, tem duas equipes cirúrgicas completas, eu vou colocar um cirurgião a mais, tá, e daí esses caras, os dois aqui, anestesista, foco apenas em cirurgias, tá, tá, não, não é isso aqui que eu quero, é aqui, média e média, talvez dê uma melhorada aqui agora, tá, isso vai, tipióticos 4 aqui, você transfere pra cirurgia geral, tchau, suporte avançado à vida aqui pra você, mas ainda tá guardando algumas coisas ali, você tá certinho, tá certinho, tá certinho, tá certinho, tá certinho, tá certinho, bora lá, gente, os procedimentos não estão dando nem nada aqui, vamos chamar o sexto evento de epidemia, não tem como, vai ter que ser agora, porque senão não acabam antes do turno do dia lá, essas exóticas aqui, vai pedir um monte de exame, um inferno, vai ser isso aqui ainda, tá, pera aí, PCR, febre, já tá com código azul, vamos mandar você embora pra outro hospital, tá, perdi um, perdi três, não tem problema não, não vejo, inibidor aqui pra você, melhor fazer perder três hoje, do que amanhã a gente recetar a contagem, né, procedimentos aqui acabaram, vamos fazer aqui, esse, 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 não, hemograma não, esse aqui, tá, aqui, exame físico, febre, já é do evento, Ron Lopes já é do evento, são quantos caras? Três, cinco, não é tão difícil não, tomar, não seja tão, ó, um já tem diagnóstico aqui, é, doença ficciosa, tá, tá, aqui tá resolvido, eu tiro um, vem outro, nossa, já tá aqui, cara, tá, a tiazinha tá indo embora aqui, procedimentos aqui acabaram, febre do gato, atmosférico pra cá, pra te dar o último, fez um PCR, uma escuta torácica, rino, e ouro aqui, acho que isso aqui não vai dar nada, já estamos 40% do evento, cara, vamos ver amanhã de manhã, o estrago, tá, como é que vai ser aqui, o C a gente já viu, tá fazendo, se a gente já viu aqui, dá um antitérmico pra você, poupar o pescoço aqui, pode ser, rino e ouro a gente não fez ainda, mas nem dá pra fazer, sorológico, você, 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 esse PCR, e o raio-x do tórax, que é os três que eu vou pedir de você, tá, você, você ainda tem muitas opções, tá, mas eu vou mais ou menos igual, já tem três fazendo aqui, dá pra guardar, tá, dá pra guardar vocês, tá, aqui a gente vai começar a dar um monte de coisa, já transfere pra lá, e já tá livre da gente, tá, vamos ver você, nossa cara, milhões de coisas possíveis, pau pro pescoço, pau pra barriga, laringoscopia, tá, mas acho que não vai ter jeito, a gente vai fazer esse aqui, e esse aqui, tá, código azul pra você, tá, tá livre de nós, acalmou a coisa, canada com uma noite, pra acalmar um pouquinho, aquele fliperama que tava, ontem tava estressante, tava fazendo, chega, vamos encerrar a série, já era, tá louco, o que que vocês estão aqui, você pode ir embora, você pode ir embora, faltam dois casos só, o russo eu já dei código azul, você também vai dar código azul aqui, tá, nossa cara, dá até pra acelerar aqui então, febre do gato aqui, dá pra tirar o código azul, vamos ter um toxoplasmose, que febre do gato aqui, cara, tá aqui, pegou o fonsorológico, exame físico pra você, monitoramento cardíaco, e o FAST, tá aqui, esse cara aqui, não deu nada, os exames dele, vamos fazer esse aqui, igual o outro fez, vamos fazer o sorológico, igual o outro fez, raio-x do tórax, vamos ver se a gente pega, algo parecido, pra cá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui, transfere você pra cá, pra te dar esse, tá, ok, 4 horas, só acabar o evento, laceração renal, isso é cirurgia geral, vai pra lá, os procedimentos aqui acabaram, tá, peraí, dá um ok aqui, você, você aqui, vou fazer este, 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 você aqui, monitora o coração, escuta a torácica, e o raio-x do tórax, tá, tá, aqui, tá, aqui, estamos com 7, hein, cara, os dois ali, não foram tratados ainda, do evento, meu Deus do céu, cara, você já vai, voltei direto, cirurgia, 4 cirurgias, que você tem na sequência, velho, vai parar, não tem isso, desgraçado também, aqui, tá livre da gente, cara, tem um cara ali, que certeza vai morrer, velho, falta só você, que tá com 3 exames rolando aqui, enquanto isso, eu faço outros exames aqui, para a gente tentar agilizar alguma coisa, faz ou não, esse aqui também, né, aqui então, tá feito, calma tia, tá louco, tifo, tifo, também doenças infecciosas, joga para lá, você, pode ir embora daqui, aqui, depoque, trata em clínica médica, pode ir embora daqui, cadê, cadê o cara lá, da, vou jogar aqui, aqui, para o torácico, vocês aqui, focassem nesse cara aqui, velho, esse vai ser difícil, cara, aí, o último cara de vento aqui, ó, febre do rato, antibióticos, transfere você para cá, tira o código azul, vai embora, duas horas e meia, para ter dano comprimido, tá, se falhar, merecemos, mudei, tá, aqui, vai fazer, esse teste aqui, vai ver o covid, geografia do tórax, o SG também, vamos fazer aqui, o que a gente pega, desses aqui, não, 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 vamos internar você, pronto, indo ao leito, já faz, mas por que que você está assim, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, dar um pause, filas de espera, um só, um, só, tem sala que não tem nada a criticar, lembrando que a gente está de noite, tá, não está tendo filas de espera em nenhum setor, velho, não sei, vamos lá, começar outro caos, já vai virar um dia, zero críticas, beleza, cara, está de brincadeira, que aquele cara, não foi dado remédio dele ainda, esse cara aqui, não tem muito o que fazer, se não for para cirurgia ainda, já está com prioridade, não vai ter muito o que fazer para esse cara aqui não, tá, consegui acabar o evento, acabamos então com o sucesso aqui, cara, devidamente aquele cara, ele vai morrer, eu acho, são três cirurgias, o cara vai ter que passar, não vejo com boas chances, disso acontecer com sucesso, com sucesso, aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui, liberamos, tem que esperar você voltar, mais uma cirurgia de trauma aqui ainda, para ajudar, já está engarrafado lá, aquele cara com três cirurgias, vai ter mais uma agora ainda, esse cara não recebeu remédio ainda, está infernal isso, esse cara não foi para nenhuma das três cirurgias, está na primeira aqui agora, está livre da gente aqui, tá, aqui está livre da gente também, tá, aqui, livre, aqui já é alguém do dia, exame físico, febre, protetor aqui, vai para outra aí cara, vai, vai rápido, um, dois, três, exame físico aqui, para dar boa, cara, está sendo a primeira coisa do cara ainda, complicado, é complicado demais isso, esse médico tem que correr, nossa senhora, calma aí, você já foi, você transfere para cá, cirurgia, você pode ir embora, você, hepatite A, é com repouso, né, oftalmo, tá, e aqui agora já deve estar com os primeiros segundos, ainda não, palpa o pescoço, escuta a torácica, peraí cara, deixa eu ir com calma aqui, que eu estou perdido já de novo, aqui, já foi, aqui, um, dois, três, esse, e esse, aqui, pode ir embora, e aqui, peraí que eu pulei um aqui, esse, limpa, um, dois, cara, vou ser certeza que é esse aqui, esse aqui, a gente vai ter que pegar você com o ECG, ou PCR, tá, aqui, aqui está livre a gente, tá, peraí, o que faz esse aqui, peraí, você foi, deixa eu dar um pause aqui, muita mensagem vermelha aqui, tá, vamos reidratar você aqui, dar um desse, tem que assumir você, aqui, um desse, tem que assumir você, e mais um, tem que assumir também aqui, né, esse tem febre aqui, esse aqui, você já fez um rachis do tórax, não fez um rachis do tórax, que vai ser meio necessário para você aqui, né, cara, porra, brincadeira também, né, tá, aqui vamos começar a dar algumas coisas, aqui ele está indo para outra cirurgia já, tá, mais uma, né, tá, aqui, está fazendo, aqui, está fazendo, vai ter que fazer isso aqui, 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 clica aqui, um, dois, você, tá, febre amarela, aqui, esses dois testes aqui para você, limpa aqui, exame físico aqui em você, soníferos, tá, aqui está complicado, depois não tem esse reparo aqui para fazer, não dá para contar vantagem lá ainda não, não, brincadeira, que repouso, que mané repouso, velho, não queríamos saber, cólera, um, dois, transfere você para cá para te dar o terceiro, e mais um, o clube aqui, caramba, velho, muito caso, vermelho, velho, ó, já são nove comigo, e esse cara que me preocupa demais, agora, está fazendo o estômago já, está, porra, o cara está no bem, se eu sobreviver, vai ser um milagre, basicamente, reservaram a sala para ele aqui, né, bronquita e crônica, já está na clínica médica, não tem mais nada aqui, vamos lá, você vai ser a capa de hoje, você vai ser o guerreiro que é de hoje, você vai sobreviver, tá, você aqui, um, dois, três, quatro, esse, 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 fecha aqui, pau, 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 o que que pode ser aqui mais, esse aqui, já fez a antes, eu não pego nada, febre, PCR, febre, tá, você está fazendo, você já está fora de perigo também, siga com duas folhas, tá, sai da frente, tio, eu quero clicar no paciente ali, com a clínica médica, mais um caso complicado chegando, caramba, essa mulher não tem nada, pressão, vamos ver, escuta torácica, talvez a pressão esteja ruim, cara, não acredito que esse cara vai conseguir, velho, tá bom, tá bom, tá indo, 100 pessoas já, calma, calma, transferir, para cá, ainda tem sintoma oculto lá, vamos ver o que que é, tá, dá um beta para cá, transfere para cá, cirurgia aqui, agora você, cara, vai, cara, sobrevive aí, velho, aqui, matamos a charada, tá bom, aqui, tá livre, oxigimetria, matou uma, pressão, tchau, foi, ufa, cara, diminuiu para uma folha, aqui, depois só vai ficar faltando antibióticos, e ainda tem coisa pegando lá, impressionante, cara, cara, passou o dia na sala de cirurgia, velho, revelamos sintoma, não sabemos a doença ainda, você está fora de perigo também, cara, beleza, são seis agora, mais um pode ir embora, opa, bem-vindo ao clube, cara, esse, 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 para você, ó, vamos lá, vamos lá, finalmente, que esse cara vai sair daqui, velho, tô até assustado, velho, aqui, a gente vai fazer esse, esse, poxa vida, cara, você é uma anjo, tá, você, já tem aqui, vamos transferir você para cirurgia geral, tá, primeiro abdominal, depois laudoscopia, tá, já fiz isso aqui, antes eu lembro que era assim, isso aqui é o mais pulsante, tem que fazer abdominal, já errei, já perdi paciente assim, tá, cara, aqui ainda tem coisa pegando, vamos fazer esse aqui, que pode ser pulsante, e a ressonância, tá, nosso amigo aqui tá fora de perigo, Jake Essex tá fora de perigo, cadê o guerreiro? Cara, é muito foda, velho, opa, entrou mais algum caso, que é complicadinho, tem que internar, né, tá aqui o cara, cara, não acredito que esse cara tá sobrevivendo ainda, cara, tá aqui, nós vamos fazer esse aqui primeiro, pra ver o que que dá, um, dois, três, quatro, cinco, pra você, aqui, um colírio pra começo de conversa, aqui, um anjo, e lá vou o guerreiro, acompanhar a fecha dele aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e você tem que internar, pra tomar aqui o antibiótico, tá, faz uma escuta torácica, palpa barriga, mas aqui o que me mais preocupa é isso aqui, então vou fazer uma toma de abdômen, já, pra ver aqui se a gente descarta algumas coisas, ah, você não tá no meu clube ainda, cara, meu Deus, olha o que bonito tem aqui, Cajá, mais uma cirurgia pro guerreiro aqui, velho, Nossa senhora, bicha, tá de brincadeira, cara, aqui não tem mais nada, cara, tá complicado, a onitratos, faz tempo que não acontecia onitratos, aqui achei o último sintoma, então pode tirar daqui já, vai você, vai você, cara, tá na cirurgia de novo, guerreiraço, velho, esse tiozinho é muito foda, cara, Falon, o Jedi, o Imortal, cara do céu, que eu não acredito, cara, quantas cirurgias o cara fez, velho, o que foi? Você mesmo, G-Haley, duas tuas aqui, é, você vai parar na UTI, a gente vai colocar você pra cima, né, tá, você foi, foi, foi também, a Gil não foi, voltei ainda, vamos ver o que a gente consegue aqui, tá, não deu nitratos ainda, você, tá louco, cara, vou tentar ter uma folha só, você também, tá livre de mim, só te dar uma coisa aqui, tá, tudo bem, você já tava meus cuidados aqui, você ainda tem coisa pegando aqui, tá, a gente vai fazer uma eco, pressão, exame físico, pra ver o que eu consigo pegar aqui, cara, o dia foi agitado, mas com poucos, né, tá, você aqui, o Geoffrey, tá na minha tela, você aqui, a gente consegue já, te dar, também, um tratamento, aqui é simples, aqui, tem mais coisa aqui pegando, que pode ser, pega com SG, tá, aqui, pode mandar embora, limpa, esse cara, Dominique, cara, Dominique, é o imortal, imortal, esse cara é muito foda, vai ter o nome do episódio, ele merece demais, tá, o cara, ó, foi, aqui, só passando aqui pra vocês verem, foi uma, duas, três, quatro, cinco cirurgias, rapaz, num único dia, o setor de trauma tá inteiro de parabéns, nossa senhora, que hoje, tá muito top, Dominique tá muito bem, tá, vamos transferir você pra cá, um, dois, três, tchau, aqui, você também aqui já tá tranquilo, tchau, legal, cara, sem querer, olha que legal, a gente tá num horário, é, que poderia começar um evento, tá, mas assim, vai virar o turno agora, então não vale a pena começar um evento agora, esticar mais aí no episódio, tá, vamos tá encerrando por aqui, com o nosso imortal sendo o destaque do dia, que vale a pena, tá, amanhã eu tô de volta, vamos tentar fazer até dois eventos, só que o detalhe é o seguinte, vocês tão vendo como eu tô sofrendo já com 140 pacientes num pico diário aí, isso que eu tô com surto epidêmico, tá, eu queria que tivesse outro daqueles lá que viesse mais, menos paciente, ainda a gente ficava melhor ainda, eu quero acabar isso aqui, pra encerrar esse plano, aí acho que o jogo vai andar. Muito obrigado a todos, e até amanhã com o próximo episódio.